A atividade física é fundamental para uma boa saúde em qualquer idade, mas ganha mais importância com o passar dos anos. Os Jogos Olímpicos do CASI, Centro de Atenção à Saúde do Idoso, de Batatais, incentivam a prática de exercícios físicos depois dos 60 anos. Muito bom! Paulo, tá com a pontaria boa, hein Paulo? Ué, um ano treinando, viu? Você tem que estar tranchando, pelo menos acertar o alvo. Parabéns, viu? Obrigado. O que o senhor acha dos jogos? Ó, primeira vez que nós participamos, achei fantástico. Me surpreendeu os grupos entrando, né? Eu achei muito legal. O que você tá achando dos jogos? Foi maravilhoso, principalmente a abertura. Foi magnífico. E a competição mesmo, é? A competição, a gente vem pra te partir. Faz bem, né? Faz super bem. Eu falei pra você, truca nele, rapaz, você não truncou. Ah, sim, milagreão. É maravilhoso. Isso aqui é a segunda casa nossa. Aqui é muito bom demais. Aqui eles tiveram 20 minutos, Rodrigo, pra montar o quebra-cabeça e nós contabilizamos as peças faltantes. Então, assim, com certeza trabalhou bastante a cabeça, trabalhou bastante a memória, né pessoal? É maravilhoso, somos muito bem tratados aqui, servem muita comida, se tomar cuidado a gente engorda, faz muito exercício, trabalha muito o psicológico, que é maravilhoso. Então, nós estamos na primeira edição do JOCA, os Jogos Olímpicos do CASE, que a nossa intenção é que esse idoso, né, participe desse momento magnífico, lembrando agora, né, acabamos as Olimpíadas, vamos entrar nas Paralimpíadas e os nossos idosos do CASE também serem inseridos nesse contexto social. Quais são as modalidades? Então, nós estamos com a modalidade de montar quebra-cabeça, truco, tranca, arremesso de peso, atletismo, estafeta, boliche e arremesso de dardo. São várias modalidades de jogos que trazem muito mais que o espírito competitivo, são verdadeiros remédios para o corpo e a mente de quem já passou dos 60. Foram divididos por grupos, né, eles são 12 grupos e cada grupo ficou representando o país, que foi por sorteio esse país. E agora, hoje, nós vamos ter o momento do nosso encerramento, da premiação, com medalha, troféu, tudo que os nossos idosos merecem. Lembrando também que o Colégio Fabetiano veio também fazer uma participação aqui com a gente social, pensando nessa questão da intergeracionalidade. Legal também dizer que há uma ação social aqui nos Jogos, né? Sim, Rodrigo, a gente sabe, né, que os nossos idosos são privilegiados por participar de um projeto como o nosso, como o CASE, e nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene, que nós iremos aí fazer uma doação também para as instituições da nossa cidade. Dá um pouquinho de quebra-cabeça, mas ajuda, né, a memória da gente, né? Não é só cuidarmos da questão fisiológica na prevenção da saúde, mas também cuidarmos do emocional, que a cabeça comanda o corpo, vamos dizer assim, né? Então, estar bem emocionalmente, nesse momento que eles se socializam, distraem também, né, com outras atividades lúdicas, faz muito bem aí para manter o corpo saudável.